Caralho, o mundo esquivou. Caralho, o mundo esquivou. Gente, era pedoinho. Ai, não foi. Consegui esquivar. É agora que a gente perde, porque a Pudim era o Dodô? É, pode ser, também existe possibilidade. Mas aí, vocês são burros, eu não votei na Pudim. Faz sentido, então era ela mesmo. Gente, é o seguinte, se o Rafita não votou na Pudim, então era ela mesmo, porque ele é burro. Show, concordo plenamente. Tchau.